Fui numa festa na casa do Zé, tinha raça a pé e um sanfoneiro bom. A meia-noite a cerveja acabou, eu já começou uma baita confusão. Pouca de litro ali não faltava, e o povo reclamava assim tá ruim. Meu pobre Zé, todo apavorado, pro seus convidado foi dizendo assim. Só temos Cuba, a cerveja acabou, e o Teodoro e o Sampaio foi buscar pra mim. Vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba, outra coisa não tem. Vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba, que a cerveja vem. E assim foi o baile a noite inteira, uma bebedeira tão desenfreada. Dançava velho com moça solteira, e a rapaziada com a mulher casada. E até o Zé, que era um forrozeiro, chamou o sanfoneiro e foi dizendo assim. Estou gostando da animação, aproveita então e toca uma pra mim. O sanfoneiro não compreendeu, e o seu ofendeu e foi dizendo assim. Vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba, outra coisa não tem. Vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba, que a cerveja vem. Vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba, outra coisa não tem. Vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba, que a cerveja vem. Vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba, outra coisa não tem. Vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba, vai tomar no Cuba que a cerveja vem.